Corre da contramão ou até o Ré na avenida! Ei, ei, tá precisando comprar pneu? Vai na PneiStory e coloca o cupom DUMP que você ainda vai ganhar 5% de desconto. Vai aqui, tá aparecendo o site deles. E aí Isso quer potência! Isso quer potência, caralho! Ah, tá aí o fosco! Ah, não! É de novo! RS4 ou Fusca? RS4 VI! Para, por quê? Tá raiz! Fala, bala 8! Fala! Tchau! 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 Isso que é um motor de 3 cilindros É 1.0 É, tem uma turbina 32 Entendi Nossa, tudo errado Esse é o tal do mundo Eu sou novo Na Avenida Europa Tem uns caras doidos Olha o outro O que está acontecendo? Dois na contramão, o hotel ré na avenida Eu não ouvi o que eu ouvi Não Na moral, olha esse carro que está descendo Coisa linda Boa, na moral Puta que pariu Enfim Eu ia falar agora Nossa, o GTI é bonito Eu até esqueci a cor do GTI depois dessa Me dá papai Mas não é um M não Não, mas enche rápido Nossa, é louco Rapaziada, vai lá no comentário agora A gente vai colocar dois takes A gente vai colocar de novo esse take da M3 acelerando Cortando de giro do outro lado E depois vai colocar esse mesmo modelo Que esse é uma F80 A gente vai colocar da F30 335 Que tem o motor 155 Qual o motor que vocês gostam mais? Da 335 ou da M3? Comenta lá embaixo Meu gosto? Prefiro muito mais da N55 E você? A N55 O banco de maré É uma razão do ano É uma razão do ano Dá um boiás de bombado Não Fordoda? E aí, Rob, sua cara, hein? Nicolinha, você vai decidir agora. RS6 ou RS4? RS6. Eu quase troquei essa semana, eu ia dar maré em meu apartamento. Mas minha mulher não deixou pra pegar o RS6, você acredita? Dá pra morar no RS6? Não dá? Minha ar-condicionado. Pronto, o que ela quer mais? Você quer dormir na praia hoje? Vamos? Não, mas não, mamãe. E chega rápido. Eu vou te falar, é um bicho difícil. Pessoal, não casem. Fica a dica, não case, tá? É por isso que eu não casei. Obrigada, viu Nicolinha? Fica a dica, né? Tá, mas casar é bom. O requeimado é melhor. O requeimado é melhor. Hashtag falei, tô leve. Mostra toda a sua esportividade, caralho. Pois é que tá bonita, hein, mano. Nossa. Opa. 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 Mano, na moral, passou tanto carro aqui que eu nem sei qual que é o meu preferido. Eita, pega, do nada. Eu vi você dando risada disso. Não teve graça. Sorte pra dar sorte. Olha lá o passarinho. Olha lá a reclamação que você tem. O passarinho cagou no meu braço. Fala assim, olha lá. Olha no... O passarinho tá quieto lá. O passarinho lançou o Opa. Lançou o Opa, velho. Tomei uma cagada no braço. Que nojo. Passadinho aí, vê se tá bom. Uuuh! Té é píga. Té é píga. Que porra é essa? O cara montou um apoio. É! Nossa! Oh, voltando no assunto Era aquela Porsche Cayenne Era uma Cayenne Uma Cayenne off-road, velho Mas calma Você não viu hoje cedo passando uma Touareg igualzinha? Até do lado estava escrito Touareg Verdade! Nossa, coloca no mesmo vídeo É lógico, né? Sensacional Mano, que carro é esse, velho? Nossa, é uma Touareg Caralho Por um segundo eu achei que a A3 era a pezona Soltando o tristep, velho Ai, caralho Você imagina viajar? Ah, que tarde preto Todo mundo que faz o que diz Vem da carro Ah, não, velho Ah, nem Ah, velho Tomar no cu, velho A Renegade evoluiu Se fodeu Ah, velho Ah, velho A CIDADE NO BRASIL 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 Caramba, ela tem um monte de trucação Aí o papel da câmera vai ter que deixar E sai Caralho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inclusive, se você tá precisando trocar a cor do seu carro, não sabe com quem fazer Chama ele aí, ó, tá o Instagram marcado aqui O cara manda bem demais Ele envelopou o Jetta E mano, vocês já estão ligados, né? O Jetta ficou bonito demais E o seu carro pode ficar também Então chama ele aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL